Música Amigos do Youtube, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso projeto de criação de tilapia em caixa d'água E estamos aí para fazer o vídeo de 6 meses, tá? E aí para fazer isso, então nós resolvemos fazer uma caixa, tá? Dá uma olhadinha aqui pessoal, para vocês verem aqui, ó Quanto peixe tem aqui dentro É muito peixe Olha só que coisa bonita, né? Olha aqui, nós estamos aqui Cerca de 130, 150 tilapias Que nós temos aqui dentro Muito material, muito peixe Vocês estão pulando, aí ó Que bonito, olha só que bacana Vê se tem coisas iguais que nem essa aqui, pessoal É muito bonito, é muito bom Aí ó, é peixe demais Olha só, nossa Dá uma olhadinha aí Filma bem que negócio, aqui é bonito Aí ó, é muito peixe Olha, deixa vocês verem aí, ó Que maravilha pessoal Coisa linda, coisa linda, coisa linda Olha que maravilha, que peixe bonitos Né? Dá um close aqui dentro, para você ver, olha Mas é muito peixe Vou separar aqui algumas Porque eu vou medir depois Olha lá, Créber Vou dar aqui para o Bruno Nós vamos trocando eles de caixa Né? Vamos passar para outra caixa Olha só que bonito Vê a quantidade de peixe que é, pessoal Crescendo bonito Vocês viram? Que coisa bonita, linda Né? Muito bom É excelente Eu preciso que você feche aqui Aqui tá o pessoal lá O Bruno ali, ó Tá, tô um pouco distante ali Mas é peixe demais Olha a quantidade de peixe Olha só que coisa bonita Vai lá, vai lá, vai lá, Créber Pera aí um pouquinho aí, Bruno Pera aí um pouquinho, Bruno Deixa ele filmar de perto aí Se os peixes, ela dá todo aí Ó Separa umas vendas aí para nós Beleza Olha só que bonito É muito peixe, pessoal E aqui tem mais ainda É só uma remessa Colocando O balde A gente vai pegando uma ou outra aqui Tá bom Tá bom, Créber Tá bom Tá ótimo Tá ótimo aí Pode soltar, pode soltar É peixe demais, pessoal Tá? E é muito bonito Olha a gente Eu vou bem de perto lá, Créber Bem de pertinho Como é que é a situação aí Olha que bonito, pessoal Você percebe aí Que é iniquilável, né Olha a quantidade De peixe grande Crescendo uma boa Estamos fazendo isso Para você sentir Como eles crescem Como eles estão bonitos Né Como é gostoso Criar esses peixes Né Isso aí foi a primeira remessa E agora vem mais Né Vem mais aqui Tem outra remessa Tem umas peixes aqui Tá Nessa caixa d'água Eles estão aqui Ansiosos para serem pegos Difícil, hein Estão mais aqui Para escapar Para fugir Mas nós estamos aqui Porque A gente vai fazer esse serviço O certo mesmo É não mexer na caixa Né Porque nós temos As bactérias aeróbicas Aqui Que a gente Mexendo na caixa Você acaba então Atrapalhando Elas Mas como nós precisamos Fazer um vídeo Porque nós estamos Sempre falando Pessoal aí Das tilápias Do crescimento Dos cuidados Né Das tilápias Mas para isso Nós temos que mostrar Porque nós estamos Aqui dispostos a Mostrar a eficiência Nesse serviço Né Então aqui lá vai E para isso Nós estamos aqui Então mexendo Numa caixa hoje Mas o certo mesmo É você não mexer Muito nas suas caixas Não, exatamente por isso Por causa das nossas Olha que bacana Não Repara você Que coisa bonita Né Que peixes bonitos Se batendo aqui na água Aqui Olha que maravilha Olha que beleza Né Uma coisa assim Maravilhosa Aqui que A gente quase Fica maravilhoso Com esse negócio aqui Vou dar para o Bruno Aqui já para Passar aí para Olha que bonita Que lindas são Né Passar para outra caixa Lá para nós Essa outra água Também é a água De peixe Já tem peixe nela Né Então não é uma água Nova não Não é que nós estamos Usando Porque Porque isso Para o peixe também É muito importante Tá O pH são iguais Se não certinho Tá E aqui temos mais ainda Eu vou Ó Vamos ver aqui Opa 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 Olha só Como está aqui No fundo Oh Toda bonita Não é pessoal Vou falar para você Realmente Dá prazer na gente Aqui De criar uns bichão Como esse aqui Nossa Olha que maravilha Umas aqui Que eu vou te dizer É muito grande Muito bonita mesmo Pessoal Né Elas estão crescendo Paralelo Praticamente Eu vou Olha só Que bacana Não tem Não Aí Vamos nessa aqui Fala só Temos Muito peixe Aqui mesmo Muito peixe Mesmo Que dá prazer Na gente De poder pegar Ver Essas bichonas Grandes Né Nós estamos pegando Algumas aqui Para a gente separar Vai lá mano Ela para nós Outra caixa Aí Ó E creme Você pode abrir De novo Aí para nós Tirar mais água Daqui Por favor A gente vai Então Estamos fazendo Tudo o processo Ao vivo Aqui Nada programado Todo mundo Aqui trabalhando Juntos E temos Umas filápias Bonitas Né Vocês percebem Que nós Elas são Para estar maiores Mas nós pegamos Uma época De frio Agora Durante esse último mês Praticamente Elas quase não Cresceram muito Né E vocês percebem Pessoal Uma coisa interessante Olha o filtro Como é eficiente Né O filtro Ele puxa mesmo Vai para fora Toda a água Né E nós vimos aqui Que Não tem Coisa igual Né Aqui tem mais Algumas Aqui Acabando Acabando Né Temos aqui Muita Vamos ver Está secando Vamos esperar secar Aqui Para nós saber Se tem mais peixe Ou não Né Tem peixe bonito Aqui Peixe grande Né Opa Opa Estão fugindo Estão fugindo Estão fugindo Está aqui A gente percebe Aqui Que nossa caixa Está Está de primeira Né Os peixes estão aparecendo Né E vejam vocês Como o filtro É eficiente Né Ele realmente Dá conta Do recado De fazer tudo Que precisa Né E O filtro Eu me refiro aqui Ao suspiro Olha pessoal Pensei que quase não tinha mais peixe aqui Mas olha que bonito Tem muito peixe aqui ainda Então ao todo Nessa caixa Eu tenho 150 peixes Né Que estão passando Para outra caixa agora E olha como o suspiro trabalha Né Com a força dele A água correndo Saindo ali Né Vamos passar isso aqui Já para outra caixa Enquanto isso Enquanto vai secando ali Porque Tudo isso São detalhes Que a gente não deve esquecer Numa criação de peixes Né A eficiência do trabalho Você vê que os peixes Estão crescendo bem Né Estão bonitos E quando Eu preciso agora Por exemplo Esvaziar uma caixa Não preciso nem me preocupar Ela já desce automaticamente E assim que tem que ser Sua caixa também O dia que você precisar Tem que estar aí Tudo em ordem Para não te dar muito trabalho não Entendeu Aqui então Nós estamos fazendo Esse processo Daqui a pouco Vai estar tudo seco Ainda tem alguns peixes aqui Nós vamos estar aqui Com eu Verificando Opa Opa Que bonito Que bonito Olha Olha Né A gente que cria peixe Gosta dos peixes Olha Vocês reparem Que cada telonda Que tem aqui Né Opa Outra aqui Estão estapando Aqui Da Da nossa Aí 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 Estão pegando Pegando Vem mais Vem mais Vem mais Né Vem muito mais peixe Aqui Para que a maioria Todas elas São grandonas Aqui eu coloquei Nessa caixa Só acima De 12 centímetros Né Todos os peixes Quando eu coloquei E agora Estão variando Entre 15 a 20 Centímetros Né E aí Olha só Cada Uma que tem Cada É muito Muito peixe Peixe bonito Né Aí pessoal Dá uma olhadinha Nos peixes Para vocês terem uma ideia Uma coisa bonita Não tem coisa igual Né Para quem gosta De criar peixe Nossa Encontrei aqui Um divertimento Uma alegria Para mim Né Estou aqui Com o meu Com o Craver Também O Craver Ele mora comigo Eu tenho ensinado Ele também A me ajudar A cuidar das caixas Né Assim que envolver A família O Bruno Por favor Enquanto seca aqui E a ideia Que eu quero mostrar Para vocês É que a água Fique realmente Baixa Né Para você saber Manusear A caixa da água Então você tem que fazer O esgoto De tal maneira Tá Que a água Saia toda Né Você vê que nós Vaziamos aqui Menos de 10 minutos Né Essa caixa Que esvaziou E realmente Ela está acabando De sair toda a água E nós estamos tirando Aqui todos os peixes Vamos ver se tem mais alguns Aqui Opa Mais um ali Né Olha que maravilha Mais outro Mais outra Ali Eu acho que Terminou Né Terminamos Então pessoal É o seguinte Nesse vídeo Nosso objetivo É mostrar Para vocês É a eficiência Tá Do nosso esgoto Nós queremos Assim Vocês viram aí Que nós estamos Trabalhando aí Para poder Mostrar para vocês Como é que funciona E realmente funciona Porque a gente ensina Mostra como é que é Mas nós temos que Mostrar na prática Então nós estamos Trocando o peixe De uma caixa Para outra Eu praticamente Não estamos gastando 15 minutos Para fazer esse serviço Tá No caso aqui Eu troquei Toda a água Vai entrar Uma outra água Aqui Vou esperar chover Né Para nós poder Encher essa caixa Aqui Essa caixa Aqui novamente E vamos transferir Peixes De outra caixa Né Eu tenho aí Um acúmulo de peixes De outra caixa Para poder passar Para cá também Tá bom Então aqui Está acabando de terminar Vou esperar acabar E voltaremos Em seguida Com outro vídeo Nós vamos aí Medir uns peixes Né Para ver qual é O tamanho Que eles estão Tá Com seis meses Tá bom Dá um like Nosso canal Não esqueça De se inscrever E compartilha Com seus amigos E não esqueça Todo esse processo De caixa d'água Aqui De criação De funcionamento Nós temos em 3D Caso você tenha interesse Só solicitar Que nós estaremos enviando Ok Muito obrigado Tchau 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 Tchau